Subiu de 8 para 13 o número de óbitos em consequência das inundações que se registram em alguns distritos da província de Tete. O número de vítimas fatais em decorrência das inundações na província de Tete subiu de 8 para 13. Entretanto, o Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres GNGD em Tete diz que igualmente o número de famílias afetadas e casas destruídas pelas chuvas aumentou, aliás, das vítimas. Duas pessoas foram atacadas por crocodilos, três foram arrestadas pelas águas e descargas atmosféricas, entre outras motivações. Dizer que nesta época chuvosa, 2023-2024, a nossa província houve ocorrência de chuvas, em que essas foram chuvas acompanhadas de ventos fortes, que trouxe danos materiais, dois desaparecidos. Com relação a óbitos, dizer que temos um número de três óbitos. As consequências são arrastamento de água, ataques de rodilo, descalgas atmosféricas e também mais quatro casas de culto. Para fazer face às inundações que se registram em alguns distritos da província de Tete, o NGD deve estar em prontidão por forma a responder eventuais desastres naturais. Estamos preparados, estamos de prontidão, já alocamos produtos de pré-posicionamento aos distritos de Moatize, Xangara, Mague, Mutarara, Doa. São produtos, bens alimentares, que em caso de eventual situação acontecer, estamos preparados para tal. Em termos de cheias, já temos nossos barcos posicionados no distrito de Mague, distrito de Tete, distrito de Zumbo, Doa e Mutarara. O NGD em Tete recomenda a população residente nas zonas propensas a cheias e inundações, para se retirar imediatamente, a fim de evitar ocorrência de danos humanos, nas sequências das chuvas intensas que têm vindo a cair um pouco por toda a província. Em termos de trabalho que está sendo feito pelo NGD como coordenador de emergência, o governo executivo e o Gabriel, secretário do Estado, estão a acessibilizar as comunidades para se retirar das zonas de risco, isto é, para ir para as zonas seguras. Ainda nestas mesmas ações, estão a disseminar informações meteorológicas e hidrológicas. A realização de comunidades ou sensibilizar as comunidades para a construção de salas de aulas com recursos ao local, material local. De recordar que as chuvas igualmente devastaram milhares de hectares de culturas diversas, contudo, ainda decorrem trabalhos de busca e resgate de algumas pessoas que foram dadas como desaparecidas devido às chuvas fortes que têm vindo a se registrar nesta parcela do país.